Paz e Deus a todos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô descendo, acabei de me arrumar lá, ó. Tomei um banho. Eu vou congregar, o senhor preparou, vai eu e o Márcio, né? E as meninas vão ficar lá na casa da minha mãe. Vou voltar a repetir, né? Aqui, lá na congregação que nós vamos hoje. Uma seita criança. Vocês estão bem? Comenta aqui pra mim. Na verdade, não era nem dia da gente congregar hoje, tá? Mas, dei um probleminha aí no link. O Márcio conseguiu falar com o servo de Deus e ele colocou. Nós dois na lista pra gente poder congregar, tá? O vado seja a Deus, porque eu tô colocando roupa suja aqui no cesto. Tomou o baileiro em cima e vou trazendo tudo aqui pra baixo. Tem dia que a gente tá precisando ouvir uma palavra, né? E hoje é um dia desses. O vado seja a Deus que Deus preparou. Olha aqui o Márcio, só da família, bem. Tá jantando. Ó, fez um ovinho mexido aqui pra dar uma comidinha pras crianças. A Loli tá aqui, só da família, amor. Oi, família abençoada, tudo bem? Vou pentear o cabelinho dela. Hoje eu não lavei o cabelinho dela, não. Tá frio. Depois eu vou pentear. Elas já vão tudo praticamente de pijaminha, assim, ó. Já tomam banho na casa da mãe. Pegar bolsa, véu, fazer malinha pras crianças. Quando... Deixa eu acender a luz. Quando a gente deixa elas nas mães, na minha mãe, né? Lá na casa com as meninas, né? Eu sempre levo a malinha pronta, né? Eu levo uma troquinha. É rapidinho, mas eu levo... Eu gosto de tá levando um mijãozinho. É mijãozinho, né? Um mijãozinho. Uma fraldinha a mais, né? Pra Valentina, né? Porque criança que usa fralda, às vezes, né? Pode acontecer de molhar roupinha. Criança não para, né? Então já levo tudo pronto. Levo também pra ela um mamazinho. Louvado seja Deus, é muito gostoso, gente. Ai! Mas hoje eu tô... Eu tava falando e conversando com a minha mãe no celular. Falei, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com um sentimento. Sabe quando você... Comenta pra mim se você já sentiu isso. Às vezes a gente sente uma tristeza e a gente não sabe do que que é. E é o que eu tô sentindo hoje. Sabe? Uma vontade de... De ganhar um abraço. Mas é um abraço do céu. Meu esposo chegou de serviço. Até falei pra ele. Bem, me dá um abraço. Ele me abraçou. Aí já vem Lorena. Muito gostoso, né? Louvado seja Deus. Ai, ai. Vou levar essa bolsinha que a minha irmã deu pra Valentina. Pra Lorena, né? Ou pra Valentina. Vai um mijãozinho, duas fraldinhas. Chupetinha, ó. Com a fraldinha dela. Deixar aqui dentro. É isso, gente. Agora eu vou fazer um leitinho pra pôr aqui dentro. Minha bolsa já tá arrumada. Meu véuzinho, meu inário. Víbra do Márcio. Meu alquigel e máscara na bolsa. Ei, ei. Filha. Por favor, né? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pra eu não esquecer. Deixo tudo aqui no canto da mesa e não esqueço. Eu coloquei a tampa da mamadeira da Valentina. Aí eu faço leite. Coloco o saquinho assim, ó. Tá geladinho. Depois é só minha mãe esquentar pra ela. As meninas jantou. E o Márcio tá querendo escovar o dente delas. Vai escovar o dente, Valentina. Vai com o papai. Valentina, não para não. Olha a boquinha, olha a boquinha. Olha a boquinha. Deixa eu ver o dente. Ai, que lindo. Hoje Deus preparou isso aqui, ó. Arroz, feijão, salada e ovo frio. Agora eu vou escovar o dente. A capina já tá saindo, já. Primamente a água tá parecendo que tá saindo igual a moga de geladeira, né? Tá lindo, vem. Ficou lindo. Ficou lindo. Eu não sei, Márcio. É, mas tem que ficar assim. Hoje ele não vai de terno, tá parecendo um meninão. Tá lindo, velho. Tá bom, vamos então? Ó, gente, aquela minha planta que eu falei, tá vendo? Onde, ó, tá caindo tudo pra cá. Coisa linda. Abriu o portão. Cadê a chave? Tá. Foi, Lorena. Aquela torta aqui na sua família. Oi, dente, tá? Tá bom. Pegar o quê? Agora, a vida é com a cabeça. Meu Deus do céu. Põe ela lá na cadeirinha. Já vai pôr, filha. Calma. A gente chega aqui, gente, na casa da mãe. Na casa da avó. Ai. Ai, Deus. Tô entrando, mãe. Ai, tô. E você, vai assim pra igreja? Família, filha? A avó de baracoberto, só da família, Tutu. Você vai cortar a caminheta? Você vai cortar a caminheta? Acabei de chegar aqui na mãe, já tomei um cafezinho, Valentina chorou. A mãe contou e dormiu. Deixa eu mostrar aqui a Maísa, perguntaram dela. O Marcio tá aqui conversando com a mãe. Vem, Maísinho, ó. Aqui a Maísa, gente. Falaram que estão com saudade do C, sentindo falta dela. Aqui, ó. Ela tá bem, graças a Deus. Tá aqui, ó. Tá brincando. A Lorena tá aqui brincando com ela também, de casa. Vocês tão brincando? De amiga. Ah, de amiga. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. É pipoca. Cadê a pipoca? Vem, que coisa assim, amiga? Vai, tá aí, ó. Bom dia. Tô toda descabelada. Peguei lá, sim. Tô procurando chinelo. Gente, o dia tá tão gostoso aqui fora. Nem tomei café ainda. O Marcio foi tomar sol com as meninas. E eu vou aproveitar, vou sair lá fora também, pra tomar um solzinho, fazer um café. Ontem, o culto tava maravilhoso, né? Nem comentei aqui com vocês. A palavra foi Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe aquele dia que você vai precisando de um abraço de Deus? Pois então, o Senhor me recebeu com um abraço. O Marcio tá lá na frente, tá no solzinho. Vou lá tomar um solzinho. Depois eu vou coar um cafezinho. E hoje eu vou pra Itupeva dos Preparô. Vou tomar um cafezinho com o Mar no meu lá. Conhecida nossa. Vou gravar pra vocês. E vou congregar com as crianças no culto à noite. O Vado seja Deus mais um dia. Abre o portão! Bolinha! Ô, lindão! Ô, lindão! Aí, ó. Ó o lindão ali. Meu Deus do céu! Que família mais linda que eu tenho. Ah, meu Deus! Justo na terra! Se ficar lá, você sai de casa cinco horas da tarde. Ó o sol, que delícia aqui, ó. Sol da família, velho. Ó Deus, família abençoada. Não, Loli! Não, filha! Não, não! Agora, não! Não, nós nem tomamos café ainda. Não, né? Que sol gostoso, gente do céu! Que delícia! Mas tá aqui não é nem nove horas da manhã ainda. Por isso que eu tô falando pra ela... Não, filha! Não inventa, não! O papai tá bravo, o papai tá falando com você, obedeça! Tô com medo! Vou mostrar pra vocês a casinha do João de Barro, gente! Olha aqui, ó! Ó, tem uma aqui, tem duas, ó! Três! Deixa aproximar, ó! Tá vendo? Tem outra... Onde? Tá no meio da terra! Perdi! Deixa eu ver se eu acho aqui! Lendo o rumo, cara! Lendo o rumo, tem essa aqui, ó! Tem a outra... Ah, são três ao todo! Eita! Quem sabe da historinha do João de Barro? Sabe a história do João de Barro? Não! Diz que ele... Eu não sei, parece que ele pega a passarinha e prende dentro da casinha e fecha a casinha por fora. É, pra denunciar ele, né? É caro-se privado! Hoje de manhã eu lembrei da palavra de ontem à noite, né? Que o senhor mandou. Ele vai beber água. Água? Já vou buscar, Guinha, fala! Eu vi os passarinhos, né? Voando aqui e tal. Eu lembro da palavra que o senhor mandou ontem. Somos 23 ontem, né? Se nós já vimos algum passarinho, né? Morrer de sede, de fome. E olha que eles não trabalham, né? Verdade. Imagina aquele que serve a Deus. O senhor cuida, né? Se não vai deixar faltar alguma coisa. Ô, Valentina! Olá! Olha a Valentina com bolinha! O amor que ela tem pra esse cachorro, gente! Deixa eu aproximar assim pra vocês verem. O que eu tinha com bolinha que estava em três cairnico, né? Eu tinha um cachorro ali na frente, ali, ó. Aí ele vinha todo dia aqui. Cachorro grande. O bolinha ficava correndo pra ele dele. E ele fica quietinho, né? Nunca fez nada. Um dia ele se enfesou, o bolinha foi em cima dele. Ele catou o bolinha pelo rabo e se arrastando. Nunca mais. Nunca mais. O bolinha passa longe dele. Olha aqui. Olha o sol. Olha o sol gostoso. E, ó, onde eu moro, minha casa. Tá vendo? Sombra. Vou fechar bem. Os pão francês, ó. Tá bonito os pãozinhos, gente. Gostoso. Tem aqui também... Porém, minha aqui é um cupcake, né? Ó. Cupcake. A Lorena gosta. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o likezão do amor pra nos ajudar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.